Pau 3, uma hora chega. Uma hora vai, ué. Marca o ano. Já tem gente aqui. É o TH que fica marcando esses lugares. Não TH. Tem que marcar ele, é. Marcar lá fora. Todo lugar que vem mesmo, eu marcar lá fora. Onde que tá? É pra ter que cair lá no nosso lugar, lá pra gente cair. Tem um monte de carro aqui. Tô procurando uma arma. Vamos fazer o dinheiro do loadout, rapaziada. 3.900. Seu companheiro tá de volta na luta. Contra baixo. Tem cara aqui já na frente, ó. Ah, que o que mais vai ter é xarope. Para aqui. Um esquadrão inteiro tá na zona segura. Tem reforços chegando na área. Nossa caraca Ficou comigo inteirinho de bala Seu colega está remobilizando Muito bem Vamos marchar na paviana Descer Vamos baixar aqui o iPhone Ruxando esses caras Eita Vamos baixar aqui Ruxando esses caras Atividade Vem 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 quem saiu Tá aqui abaixado Tá aqui abaixado né Eu vou aqui esperar para pegar a caixa junto Eu estava encurralado ali nos dois Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Aí ó Voltou Vou cair lá na caixa Avança para cá Avança pela água Aqui vai ter gente Certeza Aqui vai ter gente Certeza Tá ficando Tá ficando melhor Já Descobre para cá De que a gente tem É Não vai morrer Não vai morrer não Não vai morrer não Tá Tem cara escada Tem cara escada Tem cara escada Vamos aqui por cima Todo mundo sobe Todo mundo sobe Vamos por cima das casas Fica ligeiro rapaziada Lógico que morreu O pai está aqui O pai de vocês está aqui Manda ele voltar Rapaz para que isso Calma pai Calma eu estou em live Calma eu estou em live Calma eu estou em live Otário Tem um inimigo descendo na área Aqui, aqui Tem um inimigo descendo na área Tem um inimigo descendo na área Eu queria fazer aqui Mas Caraca 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 Ah, o que é isso mano, vai tomar Ah, o que é isso mano, vai tomar Ah, o que é isso? Ah Aqui ó, o outro aqui ó Ah, vem, eu achei que... Tá quantos vivos? Tá aqui em cima, tá em cima, tá em cima, pulou, pulou Finaliza ele, liga pra mim não, mata ele, mata ele Tá boa, caralho Boa, boa E aí Kiara, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite já né, boa noite